Música Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva e Estibia Teten Sinja se anessan convite e ida ser anissira atu fila ba Maromac Ia celebração missa quarta-feira sinja se nebehalau in Igreja Catedral Dili Arcebispo Metropolita Dili Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva e Estibia Teten Sinja se anessan convite e ida O de bolo ser anissira atu fila ba Maromac O de rona Maromac nilha fuan Nomós atu lauto ir Maromac nhe dala Tinatina né Lha fuan de fila fali Qual é a conaba conversão Convite e ida ba Ita Hot Atu Munda ser anissira Sempre ia momento ida ba Ita Atu Anessan careta gaviola Caric afina Itania Moris Afina Itania Moris Atu nem música nem beita cantamos É marrona nem música nem É margosta atorona Lha Itania Moris Anessan viola ida Toca ba né Desentonado Então lá Ita é marrona nem É marrona nem barro Né duni Itania Moris Graça marroma que nilha Catacita e ida É tempo quaresma né Bolo Atu halos saída Primeiro Uma creda boluita Atu harohan Haludia Halu penitência Dalantou luba Ita Magne Hode reza Hode halo oração Hode halo penitência Sacrifício Hode halo Hode halo Hode halo Hode halo Quarta-feira Né Hode halo Hode halo Abstinência Agustinja Kosta Selina Lopes Žemen Hode halo